Tudo bem com vocês? Estou de volta, lirinha, hoje trazendo novidades para vocês. Mas antes, como sempre, eu convido a você, é você mesmo, que ainda não é inscrito aqui na Blast Tech, se inscreva, vai, ativa o sininho das notificações, marque todas para que você não perca nada que está rolando aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, dúvidas, sugestões. E, importante, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais. Vamos ajudar aí no crescimento da família Blast Tech e Acessibilidade Brasil, certo? Então, vamos lá, vídeo rápido, só apresentando para vocês uma novidade que chegou hoje no WhatsApp Beta, tá? Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro, então estou fazendo aí fresquinho para vocês, Eu acabei de atualizar e já liberou essa função. Miriam, que função é essa? Essa função é você agora pode também, nos vídeos, colocar uma legenda. Antes estava só nas fotos, lembra? Você compartilhava a foto, você tinha a opção de adicionar legenda. Agora, nos vídeos também você pode adicionar a legenda. A partir de agora, você está novamente naquele que sempre foi e sempre será o templo da tecnologia para o deficiente visual. Hoje, a Blast Tech, acessibilidade VR. Traz mais uma vez. Tutoriais e demonstrações. Para computadores e smartphones. De um bairro para todo o país. E essa energia está somente aqui. Gerenciador de arquivos mais. Pronto, vamos entrar no nosso gerenciador de arquivos, dois cliques. Gerenciador de arquivos mais. Vou na minha pasta de vídeos. Pronto, vou achar aqui um vídeo para me compartilhar. Um linha, dois coluna, câmera, quinze. Um linha, dois coluna, de três mil e setenta e quatro, a de oito. Visualizador de imagens. Está aqui um vídeo. Control, play. Tá. Play de vídeo. É isso, Diário. Hoje não tem vídeo muito. Engraçadinho, não é isso? Mostrar controles do play. Hoje eu estou precisando. Visualizador de imagens. Eu mostrei para vocês que é um vídeo. Eu vou compartilhar ele no meu WhatsApp. Compartilhar. 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 Paz. Ele é artista, gente. Ele gosta de aparecer. Vamos lá. Achar o WhatsApp. Seis. Telegram. Messenger. Seis. Você está novamente. Nove mensagens. YouTube. YouTube. WhatsApp. WhatsApp. Dois cliques. WhatsApp. Vamos escolher aqui uma conversa. Três smarts mais. Quatro administra. Cinco açougue. Mook. Sete. Mirantini. Oito nove. Sete. Mirantini. Você. Mensagens para mim. Vamos lá. Escolhi. Enviar. Enviar. Para pré-visualizar mídia. Aqui, ó. Pré-visualizar mídia. E aqui tem a nova opção. Adicionar uma legenda. Adicionar uma legenda. Então, agora, você pode também adicionar uma legenda nos vídeos quando você compartilhar. E aí? Gostou da novidade? Espero que sim. Vídeo rápido para vocês. Só para atualizar vocês com uma nova atualização aí na versão beta. Creio que rapidinho vai chegar para todos. Certo, gente? Um grande beijo para todos. Um forte abraço. Desculpem a participação especial do gato. Mas é isso. Vamos que vamos. Até a próxima dica de aplicativo e tutorial. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.